Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho Porque isso é muito importante para o crescimento do canal Pessoal, inscreva-se também no grupo do Facebook na descrição abaixo Vamos ouvir o técnico Itamar Schuller O que mais está difícil para mim é que eu nunca passei em clube nenhum Eu falo isso porque eu nunca passei em clube nenhum Eu fui o primeiro Só que tudo aquilo que é a primeira vez na tua vida te serve como? Ou você vira as costas e sai Ou você encara aquela primeira vez e tenta fazer o melhor Para contar essa experiência lá na frente para alguém Ou para você lá na frente Não, eu vivi isso, eu agi assim, assim, assim E isso é o que eu penso no futebol Então eu tinha duas possibilidades aqui, virar as costas E deixa para lá Vou tentar resolver com o que a gente tem Então, quais os problemas aqui que eu nunca passei? Nunca tive um clube, nunca, jamais Que eu não tivesse atacante liberado de velocidade Pelo menos quatro, três, quatro Porque você tira, às vezes começa com dois, você troca Você não deixa cair o ritmo E aqui não tem nenhum Não é a primeira vez que eu encontrei isso Aí a segunda coisa é um elenco pequeno Com tantos jogos, como vocês viram ali Em vinte e sete dias nós fizemos dez jogos Isso deu mais do que três Um jogo a cada três dias E aí com um elenco pequeno o que que acontece? É lógico que vai vir a tal da lesão Isso não é culpa de preparação física Pelo contrário, o trabalho do departamento médico é muito bom Mas aí é o que? É uma batida no joelho, né? Do Paulinho É o outro que tomou um pisão no Dodão Que ficou deste tamanho É o outro que tomou uma pancada na costela, né? E que, pô, quase que ficou sem ar E era pra ser expulso, né? Até vou só lembrar disso Acho que o senhor concorda, né? Então foram três pancadas Lesões mesmo aconteceram Uma agora com duas, que é o Pipico E o Dani, né? As outras foram mais apancadas, né? E sempre, perdão, são três Então pra todos esses jogos E sequência de jogos São muito pouco Mas aí o pouco Você falar o pouco Pro nível de jogos que temos Pra competições que nós estamos envolvidos E pro grupo que a gente tem Também é a primeira vez Porque você não tem a reposição Você não tem uma peça pra repor Tá aí as palavras do técnico Itamar Schuller Lembrando que o jogo Nesta quinta Às 19h30 Olá pessoal Sou João Batista Do canal Santa Cruz PE Eterno Amor Peço pra quem puder se inscrever no canal E não esquecer também De acionar o sininho Que aí você recebe novos vídeos Quando for enviado Ok? E aí E aí E aí E aí